Música Começando mais um Pastamru de Natal, sejam muito bem-vindos E hoje a gente vai preparar aqui uma receita, cara, de um doce Que é assim, paixão nacional, em toda casa tem Que é o pudim de leite Então vambora Eu vou começar pela parte mais difícil dessa receita, que é a calda Cara, é só colocar a forma que você vai usar em cima do fogo Desligado, cara, de início, né? Aí você vai colocar açúcar, água, só um pouquinho de água até cobrir, ligar o fogo Aí vai ficar ali em fogo baixo até caramelizar Então é muito simples, minha forma tá aqui em cima do fogão Música Não precisa pôr muita água, porque quanto mais água você colocar, mais vai demorar Mais um pouco de água, que é pra dissolver bem todo esse açúcar E aí fica mais fácil, né? Pra você ter certeza da calda toda tá caramelizada do mesmo jeito Sabe? Não tá uma parte mais queimada, outra parte menos queimada Então pra isso que serve a água Vou mexer aqui, só pra dar uma dissolvida no açúcar E depois a gente nem vai mexer mais com a colher aqui dentro Vamos só com o pano virando a forma Pudim é aquela receita que toda casa tem uma diferente, né, cara? Lá em casa minha mãe sempre fez pudim de leite E a receita dela, cara, é essa que eu vou fazer hoje Claro, já me traz lembranças aí de quando eu era criança E ele é super lisinho, então é isso que eu adoro no pudim dela Mas tem muita gente que curte furadinho, né? De outro jeito Conta pra mim, como é que você gosta do pudim? Você gosta dele lisinho? Você gosta dele furadinho? Como é que você prefere? Agora, depois que tá fervendo, você não mexe mais Você só vai mexendo assim com a mão mesmo Até ela ficar bem caramelizada Deixa no fogo, tira Minha calda já tá pronta, já desliguei o fogo Olha que linda que tá a cor dela Tem bastante calda e é isso aí, eu gosto de pudim com bastante calda Demorei uns 10 minutinhos pra fazer essa calda, então é bem simples E essa é a parte mais difícil Então, meu, se você chegou até agora, até aqui O resto, você vai conseguir Então vamos lá Tô aqui com o meu liquidificador E o que eu vou fazer é colocar tudo aqui dentro do liquidificador E bater Acabou Aí a gente vai despejar ali e levar pro fogo Vou começar, então, colocando aqui o leite condensado Aqui eu tô fazendo a receita dupla Pra fazer um pudinzão bem grandão Eu coloquei duas latas de leite condensado Então eu vou colocar agora aqui duas latas de leite E agora eu vou colocar os ovos Vou por meia fava de baunilha E isso não tá na receita da minha mãe, né, cara Ela não usava fava de baunilha Mas, então, se você não tiver aí Dá pra você fazer sem a fava de baunilha Ou se quiser, você pode colocar também uma essência de baunilha Que fica gostosa E agora é fechar e bater Até ficar tudo homogêneo Já era Simples demais, né, cara E é isso Agora é só despejar aqui na forma E levar pro forno Vixe, olha o pudim Até a boca Esse pudim vai ficar lindo, hein E agora eu vou levar pro forno em banho-maria Então, pra fazer o banho-maria Eu vou colocar uma forma Com água Água quente já O pudim E aí vou levar pro forno a 180 graus Por mais ou menos uma hora Cara, é importante você colocar em banho-maria Porque aí o pudim ele vai cozinhar aos poucos Como tem muito ovo Se você colocar direto A temperatura vai ser muito alta E aí os ovos vão cozinhar De uma forma que não vai ficar o ideal Não vai ficar cremoso e tal Cara, teve uma vez Que eu não sei o que minha mãe fez de errado No pudim de leite Que ela, acho que deixou muito tempo Ou sei lá o que que rolou Sei que o pudim Ficou inteiro assim Com cor de doce de leite Sabor de doce de leite Meu Ficou delicioso Tenho a menor ideia O que foi que ela fez Alguém já fez isso aí? Comenta aí pra mim Meu pudim ficou pronto Ficou lá Uma hora e quinze Mais ou menos E cara, duas formas que eu uso Pra saber se ele tá pronto É Eu dou uma chapalhadinha assim E aí você vê que Em volta aqui Tá mais durinho No meio ainda tá mais molinho Mas é isso aí, olha Ele tá Já tá com uma É Com uma consistência boa E a outra técnica É o palito Eu vou enfiar o palito aqui E ele sai, ó Sem pedaço Então também quer dizer Que tá bom Então é isso Então agora eu tenho que esperar Esfriar Pra poder desenformar Meu pudim ficou pronto Já tá gelado Deixei ele gelando Pra tá bem gostoso E bem mais fácil De desenformar Então Agora é que é aquele problema Se você não desenformar direito Vai estragar o pudim Então Vamos com calma aí Vou soltando aqui As laterais Com a faquinha E depois a gente põe Na boca do fogão Pra derreter um pouquinho A calda E aí a gente desenformar ele Perfeitamente Espero, né? Vamos ver Vou aqui Passando na beiradinha Pra soltar Beleza Já soltei a lateral Vou colocar na boca do fogo agora Deixei aqui o meu pudim Uns Cinco minutos No fogo Baixo Então agora Vamos desenformar Tá soltinho Vamos rezar Vou colocar o prato Aqui por cima E Vamos virar Vamos ver Cara, ele tá lisinho por dentro Tá com uma cara deliciosa Vamos provar pra ver Hummm Cara, tá delicioso Tá com aquele saborzinho, sabe, de casa Comfort food Meu, delicioso Pudim é isso Então beleza, galera Valeu por assistir o vídeo Não esquece do like Se inscreve aí no canal E a gente se vê Até mais E aí conhece o Fuscão Preto? Conta pra mim aí, meu Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto Muito bom Longe do fim Quadrada Quadrada, né? A mulher aqui, estranha Do fundo do... O amor e o poder É música da Jocasta, né? Nossa! Que cara, isso é Jocasta Você é de uma novela? É, era fície Eu amo Jesus C – Volta C – Volta C – Volta C – Volt E Jocasta C – Volta